Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só explicar um pouco no que consiste esse canal. Ele se trata de uma série de... Ele reúne uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham nesse campo das artes visuais que, de alguma forma, se relacionam ao Brasil. Então, o canal traz depoimentos, conversas com curadores brasileiros que, enfim, nasceram no país, que residem aqui, algumas outras pessoas que residem no exterior e algumas pessoas também nascidas fora do Brasil e que moram e trabalham há muito tempo no país. Dito isso, feita essa apresentação, eu queria agradecer aqui a nossa presença ilustríssima do atuário da câmera e queria manter uma tradição aqui desse projeto e pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Olá, tudo bem? Rafa, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Janaína Mello, eu sou historiadora de formação, atuo, trabalho neste momento em Belo Horizonte, mas tive uma circulação também pela cidade do Rio de Janeiro e outros projetos que percorreram o Brasil. Eu tenho uma formação em história, mas acabo atuando mais na área de pesquisa, história da arte e depois na área de museus. e faço algumas navegações aí no campo da curadoria, mas muito na interface com a prática da educação, que acabou sendo o meu campo de trabalho nos últimos anos. Muito bem, Janaína. Obrigado de novo pelo interesse e disponibilidade nesse momento tão doido da história do mundo da humanidade. Queria manter uma outra tradição aqui, que é te perguntar como é que se deu a sua relação, como é que se dava a sua relação com as artes em sentido amplo na sua infância e adolescência. Ou seja, como você acabou de falar aí, você ingressou na UFMG, na Faculdade de História 94. Eu queria entender como era essa sua relação com as artes antes disso. Ou seja, se alguém na sua família tinha alguma prática artística, ou tem, ou se deu pela literatura, pelas imagens, pelo cinema? Como é que foi isso para você? Então, eu acho que a primeira percepção, a experiência com a arte se dá com a literatura. Estou tudo cercada por livros. E também com a relação de direito à cidade, de percurso na cidade. Eu morava numa região periférica, em Belo Horizonte, e sempre estudei no centro da cidade, o que me dava longas horas de trânsito dentro do ônibus, entre a minha casa e a escola, desde muito pequena, lá dos 10 anos de idade. E, num momento perto da internet, outras possibilidades de percepção, além de olhar para essa paisagem, para esse percurso, que também se tornava habitual nesse processo, a minha principal companhia, acho que desde os 11, desde o 5º ano, eram os livros. Então, eu virei uma rata de biblioteca. Primeiro com a biblioteca da escola, depois com a biblioteca do SESC, que tinha na região central da cidade. E a minha relação com o campo da arte começa fundamentalmente com a literatura, que vai me acompanhar durante todo esse período de formação. Eu não tenho uma relação na família com uma experiência, seja anterior a essa, dessa prática de ler, e de me interessar por todos os livros que tinham na biblioteca, desde aqueles mais tradicionais, mas, assim, coleções como Para Gostar de Ler, que era uma coleção que apresentava os clássicos e depois entrar em Machado, entrar em vários outros autores, brasileiros e estrangeiros também, que acabaram sendo as minhas principais companhias nesse percurso. Isso, né? Queria contar-se um pouquinho, então, o que você acha, né? Será que dá para a gente saber essas coisas conscientemente, mas por que você acha que você escolheu estudar a história, né? Então, isso me chama bastante a atenção. E como é que foram esses seus primeiros encontros, né? Com o campo das artes, se eu entendi corretamente, com o campo da história da arte, né? Durante a sua graduação. Ah, foi muito curioso, porque eu fazia segundo grau, né? Naquela época, eu chamava segundo grau, eu ensino numa escola pública no centro da cidade, na região central da cidade, que é o Itagol Central. É uma escola... Também você começa a perceber essas referências. A escola é um projeto do Niemeyer. Então, o auditório da escola é um mata-borrão, o pédio é uma referência a uma régua, mas, assim, convivi com essa arquitetura durante muito tempo, mas sem a percepção de que se tratava de Niemeyer. e não tinha nenhuma pretensão em passar no vestibular. Na verdade, essa não era uma... Ajetória é possível. Eu sequer imaginava de onde eu vinha. Enfim, eu terminava o segundo grau e já ia procurar um trabalho, porque passar numa universidade, passar numa universidade pública era algo que... Acho que eu sou a primeira da minha família a fazer esse movimento. Eu me inscrevi no vestibular com uma vontade de fazer fisioterapia. Tinha um desejo de ser fisioterapeuta. Cara! Olha só! Eu fiz a decisão de marcar a história na hora de fazer a inscrição mesmo. No banco, pegando, você tinha que encher a cor que você estava decidindo. E fiz a história porque eu tinha a pena consciência que eu não ia passar na universidade. Eu ia fazer um vestibular meio de teste, assim, para... Terminando o terceiro ano, vou fazer um teste, ver qual é. Aí, ano que vem, faço um cursinho. Quem sabe, daqui a dois, três anos, conseguir fazer a fisioterapia. Eu já quero um vestibular de teste. Por que não fazer algo que me interessava muito também no ensino médio, que era a história. Eu era uma ótima aluna. Eu gostava muito da minha professora. A gente trocava muita bola. Ainda fiquei na dúvida entre fazer letras ou história. Mas eu falei, não, vou fazer história. Acho que vou ficar feliz, assim, experimentar o vestibular em história. E acabou que eu fiz o vestibular e passei na universidade. Foi um susto. E, ao mesmo tempo, uma celebração, assim, minha família como um todo. E, para mim, foi muito assustador. Eu, de fato, não estava preparada. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Não tinha me organizado para estar no campus. Não tinha pesquisado o que era um campus. Não entendi o que era uma universidade. Então, assim, tudo foi... Chegou de supetão na minha vida. E eu demorei um tempo até entender que eu era aluna da universidade. Acho que o primeiro período todo eu passei escapando da universidade. Eu ia assistir a aula. Acabava a aula e eu quase saía correndo para ir embora dali. Tamanho medo que a campus e aquele ambiente me causava. E só no segundo período é que eu começo a permanecer um pouco mais dentro da universidade. Entender as sociabilidades que podem se constituir ali. Começar a frequentar de uma maneira mais efetiva a biblioteca. Não ter essa pressa, essa urgência de ir embora correndo. E uma dessas, assim, de estar na universidade também procurando trabalho. Porque, enfim, se manter na universidade também não era algo que estava nos planos nem nos meus, nem muito menos dos meus pais. E aí, vamos fazer, vamos andar, ver se acha que arrumou um estágio. Eu consegui um estágio primeiro num arquivo público mineiro. Foi uma experiência rápida, mas muito positiva, de lidar com os documentos. que o arquivo estava se organizando naquele contexto. Acompanhar um pouco a reestruturação dos fundos e a organização da coleção de fotografia, mas também dos documentos do século XVIII. Foram duas áreas nas quais eu atuei. Mas era também uma pegada muito pesada, porque o arquivo ficava no centro da cidade. Eu estava no campus, que é na região do Pampul. Então, de novo, eu estava no superdeslocamento e estava procurando oportunidades que me permitissem um pouco de tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, gerar grana, pelo menos para pagar o xerox e a passagem e a alimentação no campus. E vi uma chamada para uma bolsa de iniciação científica porque eu não sabia, não tinha ideia do que se tratava. Eu só sabia que era no estágio que tinha dinheiro e que esse dinheiro poderia me ajudar evitando que eu estivesse nesse deslocamento tão grande para o centro da cidade, porque a pesquisa era na região da Pampul. Era no campus e na região da Pampul. Eu falei, bom, se tem essas possibilidades de não ter me tido correndo, eu vou me candidar no segundo, no segundo, terceiro período. e me candidatei e me passei na seleção e eu nunca mais vou esquecer isso. Eu tinha um professor medieval na época e peguei na aula e aí ele falou, Marco Antônio, ele falou, ah, quem é Janaína, Janaína Mércia, que é o meu segundo nome? Quem é Janaína Mércia? Eu falei, sou eu, professor, achando que ia tomar uma, sei lá, não sei, eu queria falar. Ah, eu queria dar os parabéns. E aí ele deu uma aula sobre o que era a Bolsa de Iniciação Científica, CNPq, a importância dos estudantes desde o início da graduação estarem envolvidos com esse tipo de dinâmica. E eu tinha sido aprovada na seleção científica de nada disso. E eu só concordava, é, de fato, é muito importante. mas acontece que, assim, essa bolsa que chegou me fez, me apresentou a quem eu considero a minha primeira mestra e referência dentro dessa relação com a arte que é a professora Marília Andréas Ribeiro, uma pesquisadora, historiadora aqui de Belo Horizonte, era professora da universidade, era uma das únicas da universidade que, na história, que trabalhavam com a história da arte. e a história da arte dentro da grade da história não era uma matéria de primeiro escalão, vamos dizer assim. Você tinha as grandes matérias, medieval, antiga, moderna, e você tinha as outras matérias que iam ali compondo a sua grade, mas que não eram onde você dedicava o seu esforço, porque o historiador o que importa é o documento e diz que imagem é documento. Naquele contexto, essas questões estavam muito não existia ainda, estava ainda estabelecida a história da cultura, enfim, tinham várias vertentes hoje da historiografia contemporânea que ainda estão se constituindo naquele momento. Então, vinha com os professores uma formação muito tradicional, digamos assim, então, havia uma certa hierarquia entre essas, a percepção da relevância desses campos de saber. E foi, para mim, uma surpresa absurda começar a acompanhar a Marília nas pesquisas, mas a ler as coisas que ela trazia, conhecer os processos do trabalho que ela desenvolvia e entender o quão era extraordinário aquele campo e aí ficar muito brava e incomodada com essa certa falta de cuidado com a pesquisa em história da arte dentro da história. Então, acabei fazendo nesse contexto, já aí no quarto, no período da história, começando a tentar fazer uma formação paralela, porque não encontrava na história elementos que me auxiliavam naquilo que eu estava desenvolvendo nas pesquisas junto com a Marília. Ninguém queria conversar sobre aquelas questões. Então, eu fui fazer muitas matérias na Letras, que era já uma vontade antiga, e encontro na Escola de Belas Artes. Aí começo a fazer matérias na Escola de Belas Artes, a entender um pouco mais essa dinâmica no campo da pesquisa em história da arte, fora da história, mais do que dentro da graduação. E aí, no caso, é esse contato com a Marília, então, e a Iniciação Científica também, que te levam a colaborar, se eu entendi corretamente, com essa editora, que é a ComArte, aquela C barra arte. E aí tem aqui essa publicação, se eu não me engano, que vocês organizam, um século de história das artes plásticas em BH, que é de 97, e tem uma série de outros livros, se eu não me engano, que a minha letra é péssima, se eu não me engano, que se chama Circuito Atelier, é isso? Que tem uma série de publicações sobre Rosângela Renaud, Lótus Lobo, Jorge dos Anjos, Amilcar de Castro, é uma série longa, de 99 ali, eu acho, até mais ou menos 2005, enfim, a coisa se... Queria que você comentasse um pouco como é que era, então, entrar nesse campo das artes, pensando a história da arte em Belo Horizonte, e pensando também, nesse primeiro momento, publicações, que eu acho que é uma entrada muito peculiar dentro do panorama de pessoas que eu estou entrevistando. Eu posso te falar com muita tranquilidade, que aí, assim, se a universidade tem esse percurso, numa tentativa de aproximação com a história da arte a partir da Belas Arce, com esse campo da semiologia, principalmente, com a professora Vera Casanova na faculdade de letras, o meu processo de formação se dá na interface da pesquisa, se dá na construção dessas experiências que começam num século e se desdobram no circuito ateliê. Quando eu fui selecionada para essa bolsa de iniciação científica, era dentro do contexto da pesquisa de um século de história das artes plásticas de Belo Horizonte. Nesse momento que a cidade estava celebrando os seus 100 anos, a Marília tinha, junto com outros pesquisadores, aprovado esse grande projeto para desenvolver essa publicação e um glossário sobre os artistas que atuaram ao longo desse um século na cidade. E aí, no contexto da pesquisa, uma das minhas responsabilidades de levantamento foi muito para jornal, ler arquivos de jornal, a produção desde os anos que a minha área de pesquisa primeiro foi 20 e 30 e depois eu peguei 50 e 60. E aí, fui para os arquivos para poder ler as críticas, ler as crônicas, ler as publicações relacionadas à história da arte nesse contexto que municiavam os pesquisadores responsáveis pelos eixos dessa pesquisa. E, assim, também se abriu um universo de pensar a cidade. Estava, de novo, muito brava com a história. Estava vendo ali a cidade se constituir a partir dessas intervenções, dessas dinâmicas sociais que se estabeleciam dentro dos salões e na própria ação dos artistas com os consultores. Porque, primeiro, é uma cidade planejada e um dos primeiros gestos da presença dos artistas se dá no planejamento dessa cidade, da construção dela. Então, muitos vieram do Rio, muitos da Escola de Belas Artes, Nacional de Belas Artes, a construir os prédios para essa ficada eclética na fundação da cidade. Então, muitos pintores relacionados a esse momento. E começo a entender e eu posso pensar a cidade a partir dessas imagens e a partir dessas dinâmicas culturais que vão ali se estabelecendo. E isso me interessa muito a ponto de que, quando concluo, eu faço três bolsas com a Marília, assim, antes da graduação, acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra, dando conta desse projeto. Nesse projeto que eu tive uma primeira experiência com criadoria, porque, além da publicação, que é uma publicação bem robusta, que traz ensaios dos pesquisadores e esse glossário. E eu trabalhei fortemente na elaboração desse glossário, que consistia em pegar a bio dos artistas, os currículos, e, de fato, digitar, editar para virar um pequeno verbeixe. Então, assim, começando a saber a história de todo mundo. Como você está aí investigando os currículos para montar as entrevistas, eu estava ali editando os currículos para montar esse glossário e começando a entender. esses percursos de formação, quem estudou com quem, onde fez a exposição, quais foram os grupos que se constituíram. Então, começando a entender como é que essa história pode ser contada também a partir dos seus artistas e me faz ter o desejo de me querer trabalhar com isso. E aí eu colo na Marília e com ela a gente trabalhou juntas durante desde 1995 até no início dos anos 2000. Primeiro que ela tinha um escritório de arte, que era uma galeria, uma pequena galeria, e depois se transforma em uma editora onde vai ter esse projeto. Mas, antes de falar do projeto Circuito ATD, que eu acho que é um projeto muito querido, que também é um processo de formação bem importante. Falando dessa experiência de um século, tinha, além da publicação, essas exposições. Uma parte do meu trabalho, depois de elaborar e contribuir com os verbetes e com a pesquisa, com a construção dos verbetes, também atuar como assistente curatorial das exposições. E aí, acontecendo exposições por módulos, então, a primeira exposição sobre esse nicho da formação da cidade, depois dos anos 20 e 30, depois de uma exposição do modernismo, anos 50, uma exposição 60 e 70 e uma exposição que pegava o que a gente chamaria naquele contexto de arte contemporânea, que iria dos anos 80 até a década de 90. E essas exposições ocorreram em diferentes lugares, espaços culturais da cidade, como o Museu Mineiro, o Palácio das Artes, o Museu de Arte da Pontulha, e foi na relação com o assistente curatorial, e eu não assinava assim, era assistente de pesquisa, tentando obra, porque é desses momentos também que esses saberes não estão divididos, estão segmentados, então, assim, andava em pomb para buscar obra na casa de colecionador, na casa de artista, ajudava na montagem, participava do processo como um todo que eu tenho essa relação, essa primeira relação com os espaços, por vezes, eu estou chegando neles pela primeira vez, eu tinha ido no Museu Mineiro, por exemplo, começo a entrar nos espaços e até essa relação com as exposições. E aí, quando se encerra o projeto, a Marília me convida para atuar nessa editora que ela estava montando na época, com um parceiro, o Fernando Pedro, e que tinha, assim, a gente estava vendo ali um momento de início, daquela que foi uma efervescência cultural, se a gente pode chamar assim, um momento importante de uma retomada das práticas da cultura e das oportunidades relacionadas a esse campo, com a lei de incentivo, inclusive, e aí eles propõem esse projeto no Circuito Ateliê. É um projeto muito maravilhoso, porque ele consistia em proteger do artista, fazer com ele uma série de entrevistas, conversas, gravadas, depois transformar essas conversas numa entrevista e, às vezes, num texto, num ensaio, e selecionar com ele coisas que estivessem relacionadas ao processo do trabalho. o Circuito não se interessava pela maneira como o trabalho já está constituído e se dando no mundo, se interessava pelo que te move na sua pesquisa como artista. Era uma... Onde começa? Como você está trazendo aqui, onde começa? Qual é esse ponto disparador da coisa? E aí, era muito incrível, porque eu fui, eu fiz, eu assinei uma série desses livros, mas também acompanhei vários outros, tanto gravando as entrevistas como editando e acompanhando esse processo de seleção desses trabalhos que têm a ver com a prática da pesquisa e não do trabalho em si, então era uma pesquisa muito de gaveta mesmo, abria, 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 uma poteca, morria de alergia com o artista, tentando achar esses elementos que têm ali, que foram disparadores de experiências dos seus processos. E foi muito importante para mim, como uma agenda de formação mesmo, porque se eu tinha tido num século uma percepção um pouco mais clara do que eram essas relações da cultura e da arte, da constituição, da dinâmica da história da cidade, com o Circuito Ateliê, eu passava a perceber esses agenciamentos que promoviam esse desejo de fazer artístico e que vinham de diferentes lugares. A Milka, Jorge, Lopes, Rosângela, sei lá, coleção, mais de 40 títulos, que passavam por essas gerações mais velhas da cidade, que colaboraram, então, muitos alunos do Guignard, Álvaro Apocalipse, Sara Ávila, a própria Maria Helena Andréas, notícias que estudaram com o Guignard e que vivenciaram muito de perto a instalação da escola e as dinâmicas de relação do fazer. Então, é muito lindo o texto da Lopes, por exemplo, em que ela fala da descoberta da ateliê de litogravuras da escola Guignard. e estava lá, aquele monte de pedra, ninguém nem sabia usar e ela começa a experienciar aquilo e se torna uma mestra da gravura da litro no Brasil. A publicação, ela é um pequeno livrinho, 20 por 20, e ela traz esses desenhos, ela tinha a proposta do desenho, trazia também uma cronologia e eu virei uma especialista na elaboração dessas cronologias, vinha já dessa experiência anterior do glossário, do livro, que era narrar essa trajetória do artista. Aí comecei a escrever esses textos, não só como uma narrativa biográfica, mas intercalando também fragmentos de texto crítico, apontamentos que não foram para a entrevista, então foi um exercício muito importante para mim como processo de formação, talvez mais até que a universidade. Olhando o seu currículo, você falou aí que você trabalhava como assistente curatorial em alguns projetos, mas se eu entendi corretamente, tem dois projetos ali que me parecem que é onde você debuta, digamos assim, oficialmente como, oficialmente, vai, de maneira assim, intitulada, digamos assim, como curadora, né? Que um é a suposição Centro Cultural FMG 10 anos, se não me engano, em 99, e uma outra do Arlindo Daiber em 2000. Daiberty, né? É, daiberty, desculpa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi fazer esses projetos e como é que foi para você ver alguém te chamando de curadora, né? Porque eu já ouvi de tudo aqui, de pessoas que um belo dia leram no jornal e pensaram que porra é essa, que que é isso, de ser curador, tem gente que é a favor do termo, tem gente que nega o termo, enfim, queria que você contasse um pouquinho. Esses são projetos muito interessantes porque o Centro Cultural era um espaço, foi um espaço, foi e é um espaço importante nessa relação com os artistas e com o, esses, esses starts, né? Da produção, a reunião de coletivos, foi um espaço muito, muito, muito fundamental na conformação de vários artistas que começaram a sua produção nos anos 80 e também o Rivani, por exemplo, passa muito por esses coletivos ali que constituíram em torno do centro cultural e na celebração dos seus 10 anos a Marília foi convidada a fazer a curadoria e eu fui, como eu trabalhava com ela, eu era parceira, assim, aprendiz da Marília, então fui com ela essa pesquisa e a gente começou a levantar tanto o acervo do Centro Cultural, mas também pensar esse projeto expositivo. e essa foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, um projeto mesmo de exposição, assim, a gente tinha, eu tinha participado como coletora de obras nas exposições de um século, mas, enfim, no lugar de onde eu estava, eu não acessava esse momento de pensar o espaço, da obra no espaço, mas no Centro Cultural, não, eu tinha acompanhado com ela todo esse processo de olhar para o espaço, de olhar para as obras, de se deparar com esse desafio de pensar o que vai acontecer, onde, que os ambientes se constituiriam, que tipo de narrativa nós iríamos elaborar, e não fez muito sentido para mim naquele momento, assim, eu como historiadora da arte, ali fazendo a minha pesquisa, e esse é mais um aço dessa pesquisa, assim, mas já o Arlindo, não, o Arlindo foi, talvez ele tenha sido, de fato, assim, o primeiro movimento de entender uma passagem da historiadora, da arte, que desejava fazer pesquisa documental, histórica, alguém que estava muito interessada com os movimentos, interessada com os movimentos contemporâneos, e com isso que a gente pode chamar hoje de pesquisas curatoriais, de processos artísticos, que se dá com o Arlindo, simplesmente, uma questão muito básica, eu olhava para um trabalho do Arlindo todos os dias que eu ia trabalhar no escritório, com arte, no escritório da Marília, uma obra do Arlindo, na minha frente, de uma série chamada Babel, que eu não entendia. Eu não entendia que eu trabalho. E isso me incomodava profundamente, porque, assim, eu estava já há algum tempo com ela, fazendo essas pesquisas, começando até, eu achei que eu acho que começando essa coisa do circuito do ateliê, mas ainda muito verde, e eu tinha que conviver com algo que eu não entendia. e eu fiquei brava comigo mesma de não entender. É um bicho de historiador, o historiador fica um hábito de sempre de tudo, é um sujeito que se incomoda com o não saber, não entender, quer saber do que se trata, e esse bichinho é o que nos move. Mas por quê? Tem sempre esse porquê. E a Marília me falou, ah, leu os catálogos, ela ensina, muito ar linda, acompanhava o trabalho dele, leu os catálogos, aí eu comecei a ler e comecei a entender que ele estava tratando do caos da comunicação, desse momento, exatamente essa passagem do analógico para essa dimensão da virtualidade, que tipos de informação ou desinformação ou desinformação ou caos de informação poderia se estabelecer. Na medida, foi muito certo o tipo de pesquisa que ele já anunciava ali naquela série. E eu fiquei muito impactada de descobrir todos esses elementos a partir daquela imagem. e essa foi a chave da mudança, talvez, da historiadora para alguém mais interessado talvez em curadoria, em processos artísticos e pesquisa. Porque, falei, cara, assim, urgências do contemporâneo, desse momento atual que o artista está gritando no seu trabalho, está aqui nos convocando a pensar sobre questões que estão nos atravessando hoje de uma maneira muito potente. E é preciso falar sobre isso, é preciso estudar isso, é preciso pensar. Então, me prontifiquei a ir para a JustiFórum para fazer a pesquisa nos arquivos do Arlindo para montar esse livro do Circuito Ateliê a partir dos textos que o Arlindo produziu. Então, seriam os mesmos textos publicados no escrito do artista, mas, cavar mesmo na sua documentação. E tinham vários dos amigos do Arlindo de JustiFórum que preservavam esse acervo. Hoje, ele integra o acervo da Universidade Federal de JustiFórum. Pesquisei tanto o arquivo do Arlindo quanto a biblioteca do Arlindo. Porque, sendo um artista muito interessado nessa relação da arte com a literatura, era muito importante saber o que ele estava lendo. E, ao acessar a biblioteca do Arlindo, eu me deparei com um universo muito maravilhoso, porque ele era um artista que lia, um leitor que lia com a caneta na mão. E aí, ele vai fazer na sua biblioteca o grafo, da anotação, mas também a intervenção com desenhos, com imagens. Ele faz isso em muitos dos livros da biblioteca. E aí, a gente faz o livro e, como a cidade, ele foi professor da Universidade Federal de JustiFórum, tinha um espaço muito importante, muito importante, que era o espaço da Fundação Mascarenhas, lá em JustiFórum, que era uma antiga fábrica de tecidos que foi transformada naquele contexto dos anos 90 num grande centro cultural. E existiam ali aulas de arte, teatro, dança, tinha oficinas de gravura, porque, como era uma fábrica de tecidos, também tinha essa coisa da estamparia, então, muitas pedras litográficas. A gente de fora, inclusive, é um berço de muitos gravadores e tinha essas galerias. E aí, a celebrar a publicação do livro, teve o desejo de montar essa exposição no espaço Mascarenhas. E aí, eu elaborei na elaboração dessa exposição, pensar o espaço, de trazer um pouco do arquivo. E foi uma exposição que tinha poucas obras e muito arquivo. Muitos desses livros, tem um livro do Grande Sertão Veredas, que era algo que me acompanhou durante algumas vezes nesses percursos que eu falava entre o meu bairro e a escola. Um dos livros que esteve ali presente. E a gente fez umas impressões dessas, desses desenhos que ele fez, ele chegou a gravar, fazer uma gravura e no próprio livro fizemos essa, apresentamos essa documentação que tinha a ver com o processo de pesquisa do Arlindo, esse escavador mesmo de literatura, de referências e que ia ali constituindo a partir dessas relações no campo da literatura, que também era um campo que era absolutamente fascinado. o seu fazer como artista. Nesse momento, entre 2005 e 2007, eu trabalho no Museu de Artes da Pampulha. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse processo da Pampulha. E já vou ligar com uma outra coisa, porque logo na sequência da Pampulha, você vai para Inhotim, mas eu queria falar de Inhotim depois. Eu queria que você comentasse um pouco a experiência na Pampulha e depois da sua experiência no Rumos, que eu já entrevistei vários curadores passando pelo Rumos, e o Rumos parece que foi uma espécie de escola para muita gente. Eu fiquei nessa história com a arte até ali meados dos anos, acho que até 2002, e teve, e chegou um momento, eu comecei a fazer um mestrado na Escola de Belas Artes, que eu não concluí, um processo ainda em aberto, uma chave ainda em aberto, mas eu fiz toda a parte das disciplinas, cheguei a fazer a escrita, e aí entrei num processo de paralisia na escrita e não concluí, mas eu saí com a arte para me dedicar ao mestrado, que foi no início dos anos 2000, e comecei a dar aula na AOP, que é a Fundação de Arte de Ouro Preto. Eu estava só com esse trabalho, trabalho de uma vez por semana para poder me dedicar ao mestrado, esse é o meu desejo de me concentrar ali, mas a Pitya, a Maria Angélica Melendi, soube, enfim, ela acompanhava a cena artística, era minha professora no mestrado, tinha conhecido já nessas conversas de pesquisa ali dentro da Comarte, ela sabia que eu estava dando aula, ela tinha sido minha professora numa pós-graduação que eu fiz na Guinhar, e foi minha orientadora nessa pós, enfim, a gente começou a estabelecer uma relação próxima a partir daquele momento, e ela me recomenda, ela faz uma dupla recomendação, porque ela me recomenda para o MAP e ela me recomenda para o MUMOS, e aí eu entro no MAP, minha primeira experiência com museus, e começo a trabalhar ali em volta de 2004, no momento em que o museu tinha dois programas muito importantes e que também foram bem formadores, para mim, para o meu processo, dois programas que foram idealizados pelo Adriano Pedrosa e o Rodrigo Moura, o Adriano depois saiu e o Rodrigo continuou conduzindo o programa, que era o projeto Arte Contemporânea e o projeto Mússia Pantulha. o programa Arte Contemporânea, ele tinha uma proposição que era muito instigante para os artistas convidados, porque eles eram convidados e se entendiam a partir do programa que o acervo do MAP começava com o seu próprio pédio. Então, a primeira obra do acervo, isso vem no texto do Adriano, era a própria arquitetura. E o programa Arte Contemporânea, ele consistia em convidar artistas em parte específica nessa relação com essa arquitetura e com a história desse lugar. e era muito formador e desafiador e eu acompanhei muito de perto porque eu coordenava a área de artes visuais do MAP numa situação que ainda estão se organizando essas caixinhas. Então, assim, esse coordenador de artes visuais ia de produtor a articulador, escrever texto, exposições e fazia equilibrava todos os parques. E eu pude acompanhar alguns projetos dessas interfaces da Jacque Lerner, que eu lembro muito bem, o Roberto Betônico, muita gente que passou assim pelo museu, o Alexandre da Cunha, desenvolviam projetos para o MAP. O programa começou com três convidadas, que eram a Rivani, a Valesca e a Ana Maria Tavares. A Valesca Soares e a Ana Maria Tavares. E, na sequência, vieram uma série de artistas já de outras gerações e começaram a também estabelecer essas relações com o espaço. E foi superlegal acompanhar. Então, eu tinha a possibilidade desse exercício da relação com o espaço, de ver como é que os artistas pensavam, devolviam seus projetos e superavam os desafios, porque também é uma arquitetura que se impõe e que tem todo o desafio do patrimônio, não é algo que não é um cubo branco, é o contrário disso. Então, era muito legal, como processo de formação mesmo, acompanhar essa prática, principalmente junto com o Rodrigo, porque praticamente não trabalho com o Adriano. Quando eu chego, o Adriano está saindo. E o Rodrigo era muito generoso na condução dos projetos, porque todas as reuniões, as conversas com os artistas, eu estava sempre presente, então aprendi muito também nessa época. O programa Bolsa Pampulha ficava, eu era responsável com essa coisa de equilibrar os pratos, eu era responsável por um acompanhamento mais próximo do cotidiano dos artistas, das suas chegadas, das bolsas, das agendas, de recebê-los no museu, de agenciá-los também um pouco na cidade, muita gente vindo de fora, e isso me joga numa outra dinâmica, que é, se por um lado eu estava vendo artistas com uma certa trajetória que tinham que se relacionar e dialogar com aquela criatura para produzir os seus trabalhos, por outro, eu estava vendo jovens artistas que também se relacionavam com esse espaço num processo de formação e aprendizagem, e que era também a minha formação, as trocas que começavam dentro do museu e que se desobravam no boteco, nas festas, nas conversas, e foi superimportante para mim acompanhar o Bolsa, a ponto de ter alguns artistas com os quais eu convivi nesse contexto da Bolsa, um deles é o Paulo Nazaré, que eu tenho uma relação até hoje, uma troca muito intensa, uma parceria superincrível ao longo desses anos, de muito afeto, de muito aprendizado e muito compartilhamento. Começou lá na Bolsa Tampulha. Aí, dessa coisa do MAP e do Rumos, eu abandonei de vez o mestrado, não me vou dar conta, porque o Rumos, eu tinha ali um certo domínio de Belo Horizonte, da cena, dessa conversa com os artistas, já era um território, pensando naquela imagem de eu fugindo da UFMG, agora eu não precisava fugir da cidade na sua experiência artística e cultural, então frequentava galeria, frequentava museus, circulava. o Rumos me jogou numa zona de desconforto de novo, porque, primeiro, era um deslocamento para São Paulo, e um deslocamento para São Paulo numa conversa com o Brasil, porque vinham pessoas de várias regiões do Brasil que traziam perspectivas e pesquisas e processos de informação incríveis. Foi, assim, uma super escola, o coordenador do Rumos, do primeiro Rumos, eu acabei participando de algumas edições do Rumos, elaborando em outras interfaces, mas essa edição era um assistente curatorial, o coordenador era o Paulo Sérgio Duarte e os curadores eram Cristine Mello, Alexandre Sequeira, Marília Panitz e Paulo Reis. E, assim, foi foi só generosidade, assim, eram pessoas que me apresentavam processos de pesquisa e desse fazer como curador e eu ainda não, cara, eu vivia na dinâmica das relações do MAP, que, para mim, estavam resolvidas ali, mas, de repente, isso se largava numa dimensão, assim, que eu não imaginava na conversa com esses curadores. além desses quatro, existiam os assistentes que eram os meus parceiros, pessoas que não só fizeram parte daquele programa, que vinham o Cassundé, Clarissa Diniz, Guilherme Bueno, a Gabriela Mota, o Márcio Harum, que se tornaram amigos, alguns mais que amigos, inclusive, e parceiros também, no desenvolvimento de vários trabalhos, trocas, a gente criou, de fato, ali um espaço muito generoso e muito afetuoso deste grupo. Ah, e o Armando, o Armando Queiroz também era um dos assistentes curatoriais, era o Armando e faltou falar da Verônica Cordeiro, que era de Brasília, e virou um grupo que era uma troca absolutamente extraordinária. Imagina, Clarissa, 21, 22 anos, uma explosão de possibilidades, que ela tinha acabado de lançar aquele livro Cachá, assim, uma coisa extraordinária, encontrar uma curadora tão jovem, já com uma produção autoral de pesquisa daquele nível, encontrar outros curadores e pesquisadores como o Guilherme, que vinha já de um processo de formação com doutorado, pós-doutorado, um processo de pesquisa em história da arte muito consolidado. Bitu, que estava começando também a elaborar o seu projeto de mestrado e veio para Belo Horizonte para a minha sorte, porque Bitu se tornou um parceiro amigo sempre nessa relação, a partir de então sempre conectados e além dessas relações de aprendizagem de troca muito generosa desse grupo, vinha, tinha o Gui Amado, ele atuava no Rumos como editor, eu acho, ele não era um dos curadores, mas ele tinha uma função meio editorial na época dessa edição, que também era apresentar todos os projetos de publicação, das revistas, de tudo que ele fazia, e aí o Brasil se abre para mim nessa relação, além das trocas com o grupo, essa possibilidade também de visitar diferentes capitais, de rodar com Rumos, eu fui para o Acre, para o Amapá, e fui para Rodeio, Minas Gerais, Espírito Santo, dentro do meu eixo de pesquisa, mas assim, para o Acre, para o Amapá e para Paraíba, dentro dos desdobramentos do programa, no Acre, no Amapá, e a gente fez a exposição, foi no Acre, é, foi, no Acre nós montamos uma exposição, aí um recorte produtorial desenhado por Alexandre, comigo e com a Gabi Briella Mota, e no Amapá e na Paraíba, uma série de processos de formação que o Rumos também integrava, ele circulava com as exposições, com as pessoas, quer dizer, eram várias, a primeira, a etapa do mapeamento, depois a seleção, circulava com as exposições e com processos de formação, e aí eu pude ir para esses processos de formação e conhecer também cenas artísticas extraordinárias, né, Energiza lá, a Paraíba, super importante, é, acabei colaborando com o Rumos em mais duas edições como, nessa plataforma, a formação, né, eu, 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 era na etapa ainda do processo de seleção, que era um curso de portfólio, e eu viajei a todos os capitais do Brasil, assim, dentro desse, desse curso, e foi extraordinário, porque aí, de fato, você não só, uma ideia a partir dos, dos meus parceiros, dos meus colegas, mas eu comecei a ter uma, uma vivência, é, é, inloco, né, de conviver, de visitar os espaços, conhecer os artistas, e foi, foi um processo muito importante para mim. É, Helena, eu queria que você contasse um pouquinho, então, e sei que é sempre criminoso, né, falar isso um pouquinho, sobre essa sua primeira temporada em Gotim, né, em que você entra como curadora de arte e educação, então eu queria te perguntar, né, assim, também organiza publicações, enfim, você faz um monte de coisa nesse período, que você contasse um pouco o que que era em Gotim naquele momento, e como também que era para você, e como que é para você esse termo, né, que é pensar a curadoria de arte e educação, né, o que que seria essa curadoria educativa, entre aspas, ou talvez melhor dizendo, uma curadoria de educação em diálogo com as artes, enfim, como eu tenho entrevistado algumas pessoas que também trabalham com essa perspectiva, vai ser legal ouvir um pouco como é que você entendia naquele momento um pouco essa articulação. Eu fui para a Inhotim a partir também de um convite, mais do que um convite, um desejo de continuar colaborando e trabalhando com o Rodrigo Moura. Ele era curador do MAP, do Museu de Arte da Pampulha, quando ele saiu, Marconi Drummond assumiu a curadoria do museu, que a Inhotim abri, a abertura de Inhotim foi em setembro de 2006, se eu não me engano, e aí eu estava demandando o Rodrigo num nível que era impossível conduzir os dois programas, com o mesmo cuidado, e eu chego em Inhotim em fevereiro de 2007, então, logo depois que Inhotim abriu. E foi muito curioso, porque nós estávamos abrindo uma exposição, uma exposição coletiva do acervo no MAP, e o Rodrigo foi ver a exposição, e aí ele me falou, olha, queria saber se você tem alguma indicação, porque a gente precisa de alguém que, o primeiro cargo era coordenadora de arte e educação. Precisamos de alguém em Inhotim, queria saber se você tem alguma indicação. Enquanto ele falou isso, não me passava pela cabeça sair do MAP, estava super feliz lá, mas eu falei, ah, não lembro de alguém agora, mas tem eu. Ele fez, abriu um sorriso, falou, jura? E eu falei, sim, que não, assim, acompanhar a abertura de um espaço, eu tinha visitado em Inhotim, em um desses grupos, tinham sido programados antes da abertura, e fiquei completamente sem chão, porque é algo que, naquele momento, principalmente, hoje, talvez até seja uma imagem mais acomodada nos nossos corpos e nas nossas relações, mas naquele momento era um desvio muito radical, era um giro muito radical dessa experiência com a dimensão artística, e com o ambiente, com o jardim, com a natureza, e fazia, de fato, um deslocamento do corpo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui em Inhotim, eu cheguei em casa e falei, nossa, eu preciso ir para o sítio, como eu falei, a minha família vem da região, nessa região aqui, próximo do Belo Horizonte, e eu não aguentava ficar dentro de casa, na dimensão das paredes, tamanho o deslocamento que tinha ocorrido em mim, no meu corpo, nessa experiência de percorrer, de passar de um bilhão para outros, desse tempo com o ambiente, foi muito marcante. E como eu sabia que era uma instituição que estava se formando me deixou muito, eu fiquei muito curiosa para saber o que era criar uma instituição. Eu estava trabalhando num museu que já tinha quarenta, quarenta e sete anos, na época, quarenta e cinco, quarenta e sete anos do museu, quer dizer, um museu que tinha uma trajetória robusta, uma história já estabelecida. e fiquei pensando, nossa, mas assim, abrir um espaço, o que é isso? Criar um espaço do zero, transformar um lugar que vinha de parte de mineração naquele jardim, com aqueles pavilhões, e pensar quais são as dinâmicas de relação que vão se dar ali, me deixou muito curiosa e desejosa de colaborar, por isso eu me candidatei, fui fazer a entrevista com o Johan, o Johan Vols, que é o de Ternacoteca, e o Rodrigo. E quando fiz a entrevista, eles, uma conversa de falar, olha, acho que o que a gente estava buscando não era bem o seu perfil, porque era alguém mais júnior, acho que você já chega com uma experiência, mas a gente acha que precisa que você venha. E aí eu fui e foi criado esse cargo de coordenação de arte e educação, porque a diretoria que o Johan assinava na época, o Rodrigo era o curador, e o Johan era o diretor de arte e educação. Isso vinha muito do processo de pesquisa dele, de formação, que era uma formação mestrada ainda na Alemanha, e que essa relação da reflexão sobre arte e da formação em arte não se dava em caixinhas separadas, e sim eram entendidas como uma coisa só. E eu até então nunca tinha parado para prestar atenção devida às práticas de educação, mesmo trabalhando no Museu da Pampulha, no Departamento Educativo, e a minha relação com o Departamento Educativo era compartilhar as informações da exposição, mas eu nunca acompanhei os processos do que o educativo de fato estava desenvolvendo no mapa. Não foi uma curiosidade, enfim, o dia a dia na instituição equilibrando todos os pratos não me permitia, mas assim, não era algo do meu interesse. Já com o Johan, essa questão era uma questão primeira, ele pensar a arte estava indissociado de pensar a educação. E aí eu falei, puxa, como é que a gente vai fazer isso? E foram muitas as conversas com o Johan sobre como ele percebia o Instituto, a relação com os pavilhões, os percursos e os potenciais de processos formativos. E nessas conversas eu acabei desenvolvendo, a partir dessas conversas, dois projetos que foram projetos iniciais dessa relação da educação do Instituto. Um projeto que se chamava, que se chama Laboratório Inhotim e um outro projeto que se chama Decentralizando o Acesso, Visitas Escolares a Inhotim. Ele se chama porque eles existem até hoje. E tinha uma experiência ainda no ano de 2006 de um laboratório que foi desenvolvido por dois artistas aqui de Belo Horizonte, Elisa Campos e Benedik Ritz e reuniu um grupo de jovens para experimentar as práticas artísticas jovens da cidade de Brumadinho para experimentar as práticas artísticas. Mas esse projeto tinha sido um plot que durou seis meses e tinha sido interrompido. E o Johan achava muito importante retomar essa relação com a juventude, com os jovens somente da idade entre 12 e 16 anos, numa aproximação com os conteúdos de Inhotim, pensando na responsabilidade também que era ter aquela instituição naquela cidade. Então, como é que nós poderíamos cooperar com processos de formação? E aí, junto com a equipe, na época, a Maria Regina Salcedo, a Daniela, agora me escapou sobre o nome de Daniela, tinha Daniela, tinha o Kleber de Moura, Daniela Moura, Daniela Moura, Kleber de Moura, enfim, tinham mais alguns educadores. Nós começamos a pensar esse, bem ouvindo a experiência deles, eles tinham se formado nos conteúdos, todo mundo falando inglês fluente, eu não falo inglês, isso é um gap da minha formação. Todo mundo falando super inglês, várias visitas, lendo aqueles livros todos, uma turma jovem super amada com as produções e as pesquisas dos artistas, que também, para mim, eram tudo novidade. O máximo que eu conhecia ali era o Silvio Meirelles, e o resto tudo lunga, já tinha ouvido falar, mas assim, é no Yotin que começa a me aproximar do trabalho do Tunga, do Miguel Rio Branco, se dá ali como nenhum processo de formação, assim, não tinha uma preparação para aquilo, a coisa vai se constituindo. E aí nós montamos esses dois projetos, e eu nunca tinha aprovado um projeto em lei, tudo ainda estava sendo muito constituído a partir da ação do mantenedor, esses dois projetos são aprovados nos editais para serem executados. E aí, quando os projetos foram aprovados, o Yonha não só reforçou a importância desse lugar da educação, como esse atravessamento com a prática artística, então é necessário fomentar artistas para o desenvolvimento de projetos sites específicos para se relacionar com esse lugar, mas é também muito importante contribuir para a formação dos públicos, e principalmente dos públicos que estão em processos de formação. O foco do descentralizando eram os professores, que os professores com seus alunos pudessem fazer as visitas, e o foco do laboratório é esse trabalho mais concentrado com os jovens de Brumadinho. E quando os projetos foram aprovados, e o Tim já começava a se estruturar com seus diferentes frentes, nós começamos a buscar por alguém que pudesse contribuir conduzindo os projetos de educação. Nesse momento, acho que a Júlia já tinha chegado também, ela chega primeiro como até um projeto que tinha colaborado no desenho, era um curador residente, pensando também em o Tim como espaço de formação em curadoria. Acabou que a Júlia chegou e a experiência dela, a presença dela foi poderosa que a gente acabou, que ela acabou se integrando à equipe, e aí o projeto nós suspendemos o projeto vamos começar a receber pessoas extraordinárias aqui, não vamos querer deixar elas irem embora para que a gente vá fazer. Então, assim, foi um projeto que durou um ciclo, mas que era um desejo também dentro dessas disparadoras que o Johan fazia, pensar a instituição como uma instituição formadora, uma instituição educativa nessa perspectiva alargada do processo de formação desde a infância, passando pelos professores e chegando inclusive na prática da formação do curador. E nós buscamos alguém que pudesse contribuir com tocar esses projetos, que eram projetos muito robustos, enfim, tinha entregas, contrapartidas, essas coisas que a lei por vezes nos impõe, e também o acompanhamento pedagógico, metodológico, de como isso ia se estruturar. E fizemos muitas entrevistas e não encontramos nessas entrevistas um perfil que pudesse, que entendesse exatamente essa relação da arte com a educação, que ou eram perfis muito relacionados ao campo ao campo da educação, inclusive das teorias da área educativa, muito veedoras dos movimentos dos anos 70 e 80 no Brasil, dos processos educativos, ou eram pessoas muito distantes dessa área que estavam mais interessadas em atuar como curador. E teve um dia que o Jorn chegou e falou que não vai ter jeito, você vai ter que assumir essa área, vai ter que se dedicar a isso. Você fez os projetos, agora você vai ter que dar conta deles. Eu fiquei muito assustada porque eu nunca tinha trabalhado nessa dimensão educativa, fortemente. Eu estava nesse lugar de coordenadora de arte e educação era um lugar muito executivo relacionado à diretoria, que ia ali ajudando a formatar os projetos, cuidando dos processos, tentando dar uma certa estrutura para a diretoria para que os curadores pudessem, já com a presença da Júlia, pudessem desenvolver suas pesquisas, o educativo pudesse desenvolver o seu trabalho, a biblioteca pudesse se constituir como espaço de pesquisa e formação, enfim, eu atuava ali com esses vários braços. aí o convite era para assumir uma área e conduzir essa área. Eu fiquei muito assustada porque não era o meu métier, né? Eu até não tinha trabalhado muito com pesquisa, tinha tido algumas experiências com curadoria e produção e executiva também, dentro desse contexto até do próprio marco, né? ele falou, não, não vai ter jeito, vamos lá, confia, vai dar certo, estou aqui, porque ele também era, se entendia como essa pessoa que está nesse trânsito entre arte e educação. E aí eu fui para São Paulo para visitar as instituições, para conhecer o trabalho da Pina Coteta, do MASP, do Capital Cultural. porque Belo Horizonte naquele contexto ainda não tinha uns programas educativos muito estruturados, tinha do MAP, enfim, essas coisas não se dão depois, o próprio CCBB também, o Região e o Coutinho, e tive um encontro com a Renata Bittencourt, que na época era gerente de educação do Itaú Cultural. E eu externei para a Renata esses meus receios, essa minha preocupação de não ser alguém da área de educação assumindo a área de educação, não vir desses processos formativos e como é que eu poderia contribuir com práticas pedagógicas. E a Renata me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida, sou grata a ela eternamente por isso, mas ela me situou dizendo, olha, sabe o que que os educativos precisam de pessoas que tenham a reflexão que você tem. Você tem um exercício de prática curatorial, por que você não aplica essa sua experiência de pesquisa e prática curatorial no desenho dos projetos educativos? que é isso que o Johan está te convidando a fazer. Eu não tinha me antenado a Renata estruturar tão bem para mim e de fato eu poderia, eu estava sendo chamada para fazer isso e poderia construir nas estratégias de relação do da ação educativa as mesmas estratégias e relações da pesquisa curatorial que eu entendia e conhecia. Aí comecei junto com a equipe, porque em educação você não opera sozinho, você está sempre num coletivo pensando junto, mas eu comecei com a equipe para provocar essa reflexão e essa forma de ação que estava menos devedora da prática da educação e dos históricos inclusive dos educativos no Brasil e mais próxima desse exercício curatorial. Entendendo, por exemplo, que um educador ele não está ali como um ser replicante do discurso de um curador, ele está ali como um sujeito pesquisador ao entrar dentro da galeria também que faz essas próprias conexões, engrenagens e isso supera essa fala curatorial, as proposições curatoriais sendo novas articulações, o que a curadoria deseja, a curadoria se monta para que novas articulações possam ocorrer. Então, como que o educador pode se sentir livre a construir essas engrenagens de relação e de articulação e essas engrenagens serem tão legítimas como as falas que vêm do processo curatorial e artístico, porque elas estão ali nessa fricção de conversação para gerar coisas no mundo, para promover novas oportunidades de saber. E, quando eu tive essa pareza, eu passei, e talvez é aí que eu entendo esse lugar da curadoria educativa como um lugar que é pesquisa, relação, conversação com os objetos, com o espaço e com as pessoas. E o educador como esse sujeito que tem a liberdade para poder fazer essas articulações. Isso passou, para mim, a ser um método de trabalho. Em todos os projetos que eu desenvolvi, eu tinha posteriormente também. e aí, alguns anos depois, você vai, enfim, seguir desenvolvendo isso, e acho que aprofundamos também no Museu de Arte do Rio, quando a gente se conheceu até, trabalhou seis anos como gerente de educação no marco. E, no Museu de Arte do Rio, além de trabalhar como gerente de educação, você fez duas curadorias. Você fez As Colas São Asas, As Colas São Gaiolas, que é um título que eu nunca esqueço desse título, já ouvi vários suecitando esse título também, e, claro, a exposição, não sei se você usou esse termo retrospectiva na época, mas talvez antológica, digamos assim, ou ensaística mesmo, da Alexandre Sequeira. Inhotim, essa história de, esse método, essa percepção de que eu não precisava ser devedora de uma fala com todo o respeito e relação à fala curatorial, mas entender ela como mais um dispositivo que eu podia mexer, desmembrar, adicionar, construir outras estratégias no espaço, fingiu que a gente fizesse coisas muito instigantes no Inhotim. Por exemplo, os alunos, os jovens que participavam do laboratório fizeram uma entrevista com o Chris Burden, fazendo, eles montaram as perguntas e o Chris Burden não tinha muito tempo, tinha muitas perguntas, e ele, ah, vamos sortear, e aí ele começou a sortear as perguntas, foi muito legal, ele não queria ir embora, ok? para montar o Beendrop. Mas, eu li num processo que eu acho céu de brigadeiro, assim, uma coisa muito tranquila e já dominando todas as possibilidades de ação, começando já processos de colaboração com outras instituições, a gente estava começando uma conversa com a Kate, e aí eu recebi as pessoas que estavam, né, Fundação Roberto Marinho, que estavam à frente da implantação do Programa do Mar, a uma visita técnica no Inhotim. Então, eu apresentei tudo o que a gente fazia, como nós articulávamos e tal. E Clarissa, que é uma super parceira, amiga desde o Rumos, né, e terceira de trabalho, ela também vinha acompanhando esse projeto muito de perto numa relação já de diálogo com o Paulo Reckenhoff. E aí, eu recebi um telefonema depois dessa visita da Fundação me chamando para uma conversa no Rio de Janeiro. Nesse momento, eu já tinha essa experiência muito de transitar, fazendo conversas, compartilhando a experiência de Inhotim. Então, assim, eu fui muito para essa conversa imaginando que seria algo nessa perspectiva, assim, né, sei lá, que ela fale um pouco para a turma que vai montar aqui. Eu cheguei numa entrevista, eu cheguei numa conversa que era com o Paulo e com outras pessoas da Fundação, com o Oeste também que assumiu, e, dizendo que eu falasse da experiência de Inhotim, eu falei da maneira como eu estava pensando na educação, e aí eles me falam, então, a gente quer que você venha para cá, para o mar. E eu falei, mas eu estou em Inhotim, né? E aí eu disse, não, pensa nisso, a gente quer muito que você venha, e tal. Na época, eu estava começando um relacionamento com o meu companheiro, que é do Rio de Janeiro, e voltei para casa, voltei para Belo Horizonte, refletindo muito sobre o mesmo impulso que me fez sair no MAP, eu ajudei a montar, contribuir, participei num processo de criação de uma instituição, e na vida, a chance de participar de dois processos de criação de uma instituição. O mínimo que vai acontecer, eu vou aprender demais, e aqui eu estou dominando, aprendi a andar de bicicleta, já estou, assim, resolvendo toda a coisa. Inhotim, claro, tinham várias possibilidades de desdobramento, mas era algo que eu conhecia profundamente. E aí, sair para um programa novo me deixou muito instigada, né? apesar de ter doído de deixar Inhotim e os programas, eu terminei a minha colaboração com o Seminário Internacional de Arte e Educação, que era uma agenda que depois também continuou se desdobrando, e me lembro muito de falar isso com Jarbas Lopes, que foi um dos convidados para o seminário, assim, porque aquele momento era um momento de celebração desse fechamento de trabalho, mas que me doía muito deixar esse trabalho. E aí, fomei para o Rio sem, tem ainda muita clareza do que era o projeto. Eu vou te confessar que quando eu cheguei no Rio, mais ou menos uma semana depois, estava lendo os documentos e tal, a Ingrid Mello, que era colaboradora também da OES, me convidou para ir ver a obra. E aí, eu fui a primeira vez na Praça Mauá para ver o pédio, que tinha uma previsão de inauguração em dois meses, e isso era julho de 2012. Eu me lembro de que coloquei aquela parafinal toda no equipamento, de subir as escadas da obra e minha perna queimia, bambeava, assim, eu fiquei muito assustada porque eu não tinha noção da escala. Eu imaginava que eu ia sair de um espaço gigante como em Otim, escala de fato é uma questão, para atuar no museu e a minha percepção de museu estava assim, é um museu, um espaço. E aí, quando eu chego e vejo aquele prédio dedicado à educação, junto com o familiar de exposições, eu falei, meu Deus do céu, no centro do Rio de Janeiro, uma cidade que eu não conhecia, além das experiências turísticas ali de Baía de Guanabara e Zona Sul, assim, quando você vai visitar o Rio como turista, e fiquei, assim, muito assustada com o tamanho do projeto que a gente tem condição de abrir, essa coisa, porque há dois meses, assim, é muito trabalho, é muita expectativa, na centralidade de todos aqueles acontecimentos, de fato, assim, não por conta do meu desejo, mas da própria caminhada à obra, o museu demorou seis meses para abrir. E, para mim, foi muito, 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 muito importante esse período, porque já estar lá no Rio de Janeiro sem o museu aberto me permitiu estabelecer relação com a cidade, primeiro com o território, imediato, em que o marco foi inserido, e comecei a caminhar muito na região portuária, visitar as pessoas, conhecer os projetos, enfim, fazer, de fato, um mapeamento de cena aí na Providência, na Casa Amarela, conhecer um pouco ali, e também com outros agentes que iam se relacionar com esse museu, a própria Secretaria Municipal de Educação, então, os espaços de formação dos professores, a escola de formação do professor Paulo Freire, a TV Educativa, as escolas, porque uma escola que estava sendo, passando por uma obra para se tornar um ginásio experimental de arte, então, começa a ter, a participar das conversas com os professores e também com a sociedade como um todo, porque o Paulo é esse sujeito, a organização das conexões, ele vai ter sendo essa teia de relações e era o tempo inteiro em contato com a Heloísa Buarque de Holanda, com a Universidade das Quebradas, com a Eliana Suzy Silva, da Redes da Maré, começaram a se estabelecer conexões e percepções também do que poderia ser um processo de educação num museu localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas que como o projeto desejava estabelecer essa relação com esse território alargado da cidade, inclusive, não se estava olhando para a Zona Sul, mas olhando para toda essa dinâmica e desafios e contradições que formam a cidade do Rio de Janeiro, ter esse tempo foi essencial para entender quais seriam as possibilidades de relação e desenvolvimento de um projeto educativo ou projeto da Escola do Olhar na interface com a universidade, também muitas conversas com as universidades, todas. Então, foi muito importante ter esse tempo para montar a proposta, para montar o programa e acabou também se organizando a partir desses restos de relação, o Vizinhos do Mar com o território, o Mar na Academia com a Universidade, e entendendo a universidade, inclusive, na extensão com a Universidade das Quebradas. É uma série de... Um programa de formação com os professores, um programa que pensasse essa relação arte-cultural ali no norte da conformação do acervo. Desde o início, o Paulo tinha uma proposta de entender arte e educação como duas forças de igual potência na dinâmica do projeto. Já no projeto, no museu, tinha um núcleo Arte e Sociedade no Brasil em que ele previa, dentro do programa curatorial, uma exposição dedicada à educação. E, desde o início, ele falou, olha, essa exposição você vai colaborar, a gente vai desenvolver juntos. Foi uma exposição muito difícil, muito desafiadora, por conta de todas as oportunidades de relacionar com esse lugar, desse atravessamento da arte da educação, artistas que operam com dispositivos que são específicos da educação, mas também reconhecer outras ações que venham do campo da educação para a arte. E aí, nós tivemos a sorte de, dentro dessa exposição, poder inserir, por exemplo, um professor da rede municipal do Rio de Janeiro um projeto de um jardim na escola, mostramos o projeto do programa educativo do Darcy Ribeiro, do Luiz Teixeira, tiveram contribuições que não vieram só do campo da arte e também tiveram movimentos que foram da arte em relação a esse lugar da educação. Entendendo isso como uma coisa única, que é, por exemplo, o Jarbas Lopes, a ação, a presença dele na exposição, uma convivência durante o tempo da exposição com os alunos da escola próxima. E essa convivência gerava várias intervenções, tanto no âmbito do contexto da escola quanto no contexto do museu. Uma ação que se deu com a exposição. Então, foi muito legal pensar esses movimentos e relações. artistas lidando com os dispositivos, o que a gente poderia chamar de não-artistas, com todas as aspas, esses criadores e agenciadores do campo da arte e da cultura, trazendo os seus fazeres também para dentro da exposição, artistas colaborando com educadores, com pessoas que vêm no campo da educação. da exposição do Alexandre. Bom, o Alexandre é um parceiro do Romus, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e acompanho o trabalho muito de perto e se envolvia dentro de um programa que também a Paula havia desenhado de pensar a relação das exposições individuais do museu, que não fossem exposições artistas que estivessem no eixo Rio-São Paulo, mas que estivessem atuando fora desse eixo. E Alexandre é uma artista que atua a partir de Belém do Pará. Esses deslocamentos que vão se dar com o Pernambuco Experimental, que vão se dar com a disposição do Grupo Empresa, operando com artistas que vêm de outros territórios, essa região sudeste, o próprio Indote, que vem do Sul, Fernando de Indote. E aí, quando o Alexandre vem para começar a pensar a exposição, que exatamente na dinâmica de trabalho do mar eram as exposições, eu sempre participava desse processo de reflexão, participei contigo na surfskate, então estava ali sempre ósimo, orbitando e acompanhando as conversas desde o início, porque eram essas conversas que alimentavam inclusive o desenvolvimento do programa de educação da instituição, o educativo não chega com a exposição ponta, ele participa do processo, e nós chegamos lá no mar num nível de sofisticação, ou talvez num nível a mais com o de agataporã, em que práticas e metodologias desenvolvidas na educação foram usadas e constituíram ali as estratégias para a construção do projeto de agataporã, então essa conversa de fato acontecia o tempo inteiro, mas eu participando dessa conversa com o Alexandre, não estava calada para assinar a curadoria, mas sabendo que no fazer do Alexandre, ele sempre está em colaboração, em diálogo, ele nunca constrói um trabalho sem essa relação com o outro, na verdade o trabalho é a relação com o outro, o Alexandre já chegou e falou o que a gente pode fazer, vamos ter que fazer alguma coisa com o Rio de Janeiro, e imediatamente na conversa eu me lembrei de uma situação que tinha acontecido no contexto dos vizinhos do mar, do programa Contra o território, e na discussão na mesa ah, vou fazer uma coisa com a escola não, se for trabalhar com o vizinho a partir disso que eu vou contar para vocês agora, foi uma coisa muito rendendo, mas assim, vou ter que contar, porque não tem como falar desse projeto sem contar isso, porque uma das ações do vizinho é convidar o vizinho a visitar a exposição, a conduzir uma visita na exposição, a ser o mediador da visita, aquele que leva a visita a partir das suas referências. Obviamente, essas referências vêm de campos mais diversos, talvez isso tenha, eu tenha aprendido muito nesse caminhar no estado do Rio de Janeiro e tenha aprendido muito nesse caminhar com a minha avó lá na Serra do Cipó, mas observar esses saberes que não são saberes que estão formados no território da arte, da cultura ou da universidade. E uma das convidadas para conduzir uma dessas visitas foi uma moradora da providência chamada Aline Mendes, que foi fazer uma visita na exposição de um gravador que morou muito tempo ali na região portuária. Acabou completamente o nome agora, daqui a pouco vem. E ela foi conduzir essa visita e esse lugar dela de fala, agenciando elementos ali a partir da exposição, disparou nela um desejo de buscar uma memória que é um fotógrafo da comunidade, da favela, que era o Tião, que ela só lembrava de nome. E aí ela sai numa busca insana pelo Tião na providência, finalmente localiza onde o Tião morava, mas nesse contexto da busca dela pelo Tião, o Tião morre. e aí ela se prontifica, durante vários dias na frente do hospital, ela se prontifica a colaborar com a irmã do Tião para liberar o quartinho que ele alugava, sei lá, 30 anos na casa de uma pessoa. E quando ela vai para tirar as coisas desse quartinho, ela encontra o arquivo de fotografias do Tião sobre os últimos 30 anos da providência. e aí ela chega um dia no vizinho e fala, olha, eu achei esse material de fotografia e isso foi agenciado a partir da relação aqui com a exposição e eu trouxe para cá para a gente pensar o que fazer com ele, porque eu não sei. E eu falei, eu também não sei o que fazer, mas quando a Alexandre chega, imediatamente eu sei o que fazer com aquilo. É colocar o Alexandre em relação, em diálogo com a Aline para que juntos possam ver esse arquivo de um fotógrafo e estabelecer ali uma relação que se desdobrava, se desdobraria num projeto novo, num projeto que se integra ali com os outros projetos desenvolvidos pelo Alexandre. E aí eu posso assinar a curadoria muito por esse movimento, por essa pontuação. Aí a Clarice fala, vamos assinar essa curadoria juntos, vamos desenvolver o projeto. O Alexandre já chegava com o trabalho da sua trajetória, que a gente também conhecia e achava que se conectavam muito bem com o contexto da exposição. Mas há o desenvolvimento desse projeto a partir do acervo de fotografias do Tião na colaboração com a Aline Mendes e no diálogo com a Providência ter todo o sentido dentro do processo artístico que o Alexandre desenvolve e também todo o sentido dentro do projeto ou a intenção que o Martins tinha do tipo de relação e contato de zonas de produção de cultura e de arte. Isso resultou em uma instalação chamada Constelação do Tião, que era uma grande instalação que ficava na exposição, a partir dos monócolos, porque tinham muitos monócolos e negativos, que parte de um desenho da cartografia da própria Providência, mas também está ancorado em uma série de conversas e tocas que Alexandre, a Aline e os moradores da Providência tiveram. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre uma pessoa que você citou aí brevemente na entrevista, que eu sei, que é um grande colaborador seu e com quem você trabalhou em diferentes experiências curatoriais, que é o senhor Paulo Nazaré. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é trabalhar com o Paulo e como que é também pensar curadorias, como é que você pensou no Museu de Artes da Pampulha recentemente com ele. Eu acho também que é um desses casos que é muito bonito de um contato que muitas vezes inicialmente poderia ser, entre largas aspas, meramente trabalho lá na Bolsa Pampulha, de repente se torna uma amizade e você escreve sobre ele e troca mensagens o tempo inteiro que eu sei. Eu queria que você comentasse um pouco como é que é trabalhar com esse artista tão ímpar como o Paulo é. 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 É um artista ímpar. Acho que na relação que acabamos construindo de colaboração, parceria e troca, assim, começa lá na Pampulha e se desdobra, assim, acompanhei o Paulo também dentro de um programa de residência aqui do Jato, quando tinha um programa de residências de artistas e, porém, acompanhando um pouco de artistas e montando alguns dos projetos lá. E o Paulo é esses... O Paulo é o sujeito da encruzilhada, né? Ele é o sujeito da dúvida. E é essa dúvida como potência criadora, como potência de deslocamento, como potência de se movimentar o tempo inteiro. Eu não sei, assim, eu acho que a gente acabou encontrando aí um lugar de conversa e se dá também muito nesse lugar do processo do trabalho, assim. Eu raramente discuto com o Paulo um trabalho que já está pronto. A gente sempre está discutindo na pesquisa e muito numa conversa que vai sendo atravessada pela sua própria trajetória dele, pelos campos de questões que ele traz, que conformam essa encruzilhada, esse churra aí, e que ele vai agenciando sempre com... Não são camadas, é, de fato, um entrelaçamento das questões. e acabou que se constituiu uma relação aí talvez de confiança, de troca, que está muito nesse lugar do processo do trabalho. Então, assim, muitas conversas se dão sobre o processo do trabalho que antecede, inclusive, a notícia de América, assim, não? É, talvez tentando falar desses elementos que não só circunscritos ao vocabulário da arte, porque talvez no caso do Paulo essa seja a coisa menos importante. O que interessa ao Paulo são essas situações de encontro que permitem que ele possa refletir sobre essas dúvidas que conformam a sua encruzilhada de trabalho, de processo. E aí eu me interesso também por esse lugar no trabalho dele, né? De uma foca que não quer narrar a partir do trabalho pronto, da imagem ou do que o trabalho estabelece, mas que está muito interessado dessas diferentes leis e esses elementos que vão confundindo a atuação dele. Então, talvez por isso a gente tenha encontrado aí um lugar de confiança e de troca que vem se pertencendo ao longo desses anos, assim. E com as tecnologias, né? Essa coisa da... Você poder conversar pelo... Como não tem WhatsApp, né? Conversar pelas redes sociais, conversar pelo Gtalk, permite que eu esteja em conversa com ele o tempo inteiro, assim. E as conversas vão desde do... Ah, hoje eu fui ali no mercado até questões que estão relacionadas mesmo às pesquisas que estão desenvolvendo com o trabalho. Que vão se dando também sem a intenção de... um processo de interpretação ou de... colocar isso dentro de uma caixinha do campo da arte, porque eu também fico muito... Até... Isso tem alimentado a minha prática como... Não é só uma colaboração com ele, é uma colaboração comigo, no sentido de que tem alimentado a minha prática como... Estou interessada nesse campo da educação também, né? Mais do que fazer uma coisa, quais são os corpos, como os corpos se movimentam dentro desse... desse agenciamento para que essas coisas aconteçam. E essa movimentação dos corpos, ela é muito importante, porque ela, sim, é agente de transformação. Aquilo que gera desses encontros é um pretexto para que esses... Nesses encontros, esses corpos possam se... se movimentar, se deslocar, se abrir, criar, e engendrar outras possibilidades. E é esse o ponto de pesquisa do Paulo que me interessa. Tanto em Notícias de América, tanto que em Notícias de América, a gente começou a estabelecer uma conversa virtual, foi acompanhando a caminhada e aí, primeira vez que a gente falou, não, vamos publicar um pouco desse papo. a conversa era muito maior, mas vamos trazer um pouco dessa troca para cá, porque ela diz desses lugares que são invisíveis, mas que, no caso do trabalho do Paulo, são os lugares que, eu vejo que a relevância tem importância como acontecimento. E isso gerou uma parceria que é muito bonita, muito incrível para nós dois, eu acho. Ele me alimenta nesse processo de pensar nessas práticas da educação e da maneira como eu reflito hoje sobre o fazer da curadoria e acho que eu contribuo em alguma medida tendo também alguém que conversa neste lugar, que não é lugar do trabalho pronto, ou o trabalho instala, mas é nesse lugar do que se movimenta com esse trabalho. o que está se movimentando? É nesse lugar que eu converso com ele. Em 2018, o Paulo foi convidado para voltar ao MAP, um espaço que tinha sido importante na formação dele com o Bolsa Pampula e com a exposição individual. E, de novo, no caso dessa exposição, o Paulo estava interessado na movimentação desses corpos. E aí ele falou, olha, para fazer esse projeto, eu acho que a pessoa ideal seria a Janaína, porque poderia criar espaços para que essas fissuras minimamente aparecessem. Foi uma exposição super instigante também, de fazer, desafiadora, porque muitas dessas movimentações não foram, não chegaram a cabo, por conta da complexidade da estrutura institucional, que às vezes tem as suas limitações, mas foi um projeto também que me reaproximou um pouco da cidade com Belo Horizonte e com o próprio museu, que eu tinha trabalhado há algum tempo e a gente fez um trabalho bem bonito para a exposição, que foi o Escuta, e criou um atravessamento em toda a arquitetura com as orelhas defumadas e aí construímos talvez um momento dessa movimentação dos corpos que eu estava dizendo com o casamento do Antônio, que foi uma ação de realizar de fato um casamento de duas pessoas que moravam no São Benedito e no Palmitau, que são regiões periféricas aqui próximas a Belo Horizonte, da cidade de Santa Luzia, duas pessoas negras se casavam no auditório do Museu de Arte da Pampulha, que é o lugar do casamento da elite branca da cidade. E o casamento se deu com todo o rito, foi de fato um casamento com a presença dos convidados, dos padrinhos e foi um momento absolutamente deslumbrante dessas movimentações de corpos que a gente estava falando agora há pouco. Eu queria que você contasse um pouquinho, você escolheu duas imagens e eu queria que você contasse o que essas duas imagens são importantes para você. Essa é uma fotografia da Sandra Lima, ela é uma fotógrafa moradora da região portuária ali do Rio de Janeiro e ela fotografa uma intervenção, essa intervenção na parede de uma exposição que ocorreu no Museu de Arte do Rio chamada Tarsílio Mulheres Modernas. E essa intervenção são essas fotos dessas mulheres com essa etiqueta que traz uma forma bio dizendo quem é, a idade, o que faz. Foi feita num desses processos dessas visitas que eu compartilhei do Vizinhos do Mar. Um grupo foi convidado para visitar a exposição, um grupo de artesãs que trabalham com costura, com linha e foram convidadas para fazer uma dessas visitas e elas disseram ao ver a exposição, antes até para se preparar para a visita e falaram achamos ótima a exposição mas a gente não está aqui e a gente precisa estar aqui. E aí no dia da visita elas trouxeram as suas fotos e fixaram na parede intervindo mesmo dentro do espaço expositivo. E a Sandra era uma dessas, era alguém que participava dessa visita, faz essa foto que eu acho que, e por que eu trouxe ela? porque acho que tem aqui um movimento que me interessa muito que é esse público que institui, que intervém, que atua, que interfere, que muda o processo da engrenagem daquilo que seria o dado da exposição para a Dorieira. Essa é uma imagem de um trabalho do Paulo Nazaré que está agora em exposição na Bienal de São Paulo, não, na Bienal de São Paulo, lá no Palmital, divisa com o Morro Alto. No trabalho Buleia, esse caminhão, que a Buleia Drive-In, que a noite ganha um neon, e esse, um outro trabalho que ele faz uma intervenção depois desse trailer amarelo, e tem essa intervenção de Jesus é um Homem Negro, que, para mim, eu acho que faz um movimento talvez contrário, mas extremamente potente, eu trouxe por isso, porque esse é um caminho de uma igreja, descendo ali tem um B e você, é um caminho passante para as pessoas irem para a igreja. Essa área do Palmital, o Palmital era um bairro que foi construído como conjunto habitacional que continuou a crescer sem uma ordenação inicial desse conjunto, mas a partir dessa seção dos lotes para que as pessoas construíssem com a sua própria mão. E, no dia que eu estive lá a última vez, eu conversei com uma senhora que foi me contando como é que eles abriram as ruas no braço e levavam energia a partir dos trilhos do trem. E aí o Paulo é um dos artistas da exposição que a Bienal lançou esse ano, nesse contexto de pandemia, ele está lá como artista, mas ele também monta a Bienal do Seu Paulo no Palmital, com a vista para o Morro Alto, na terra de Luzia, na terra da Dona Iracy, que faz todo dia aqui para ir para a igreja, que tem no seu percurso também essas intervenções que fazem com que outros elementos sejam colocados no cotidiano dela e de toda essa vizinhança. Então, acho que eu quis trazer essas duas imagens pensando que esses dois movimentos são importantes para que nós estejamos atentos, tanto essa intervenção dentro do espaço dentro da arte, mas também como que essa intervenção e atuação em espaços não da arte, que é o bairro, que é a casa, a rua, que é a memória desse lugar, podem também ser agenciadores de movimentação de corpos. Vamos, então, para terminar aqui, chegando a nossa pergunta surpresa, um momento tão esperado. Estou brincando. Enfim, está sendo aqui a curadora número 107, que eu entrevisto. Então, como eu te falei, 107? Isso, 107. Então, como eu te falei, são as sete curadoras ou curadores. Eu vou girando a pergunta, então você vai ser a segunda pessoa para quem eu pergunto isso. Acho que vai ser bacana te perguntar para algumas das experiências que você teve e que você comentou também. Então, vamos lá. Digamos que você, enfim, estivesse realizando um projeto de curadoria e digamos que... Enfim, não. Vamos mudar esse começo de pergunta. A pergunta é eu queria te perguntar o que te dá mais prazer? Organizar um seminário em que você possa convidar quem você queira e pensar essa coordenação das mesas, falas, etc. Ou organizar um livro em que você tenha essa relação mais com a escrita e convite essas pessoas, etc. E tal. Então, é para pensar um pouco assim, qual das duas experiências você acha que te dá mais prazer e por quê? O seminário é uma plataforma de possibilidades. No momento em que você convida pessoas para compartilhar as suas experiências, elas não estão compartilhando essa experiência para o vazio. Elas estão compartilhando essa experiência para o público. E acho que é esse agenciamento e essa relação que pode ocorrer nos diálogos numa mesa, mas fundamentalmente nos diálogos e nos atravessamentos que ocorrem a partir da relação com esses públicos, como é que os públicos se movimentam em relação ao seminário, que tipo de resposta eles trazem, como é que aquilo afeta as suas dinâmicas de pesquisa, de ação, de experiência. Eu acho muito mais potente. E aí, já que a gente estendeu e essa entrevista foi longa, vou contar uma outra história que eu preciso fazer porque eu gosto de um seminário. Porque teve a história de um seminário que a gente organizou no contexto da exposição do Yuri Firmeza com ações estratigráficas em que tinham várias mesas com vários intelectuais, pesquisadores que estavam ali discutindo e debatendo todo aquele contexto das transformações e da gentrificação ali da região portuária no contexto do mar, inclusive, era uma das pontas de lança desses processos. Então, lidando com essas contradições e refletindo sobre elas. E aí, de repente, o senhor Brasil, que era um aposentado da Estiva, frequentador do bar à frente do museu, que se torna amigo, que nós também nos tornamos frequentadores do bar à frente do museu, e passa a frequentar, não só pelos vizinhos, mas também, naturalmente, pelos vizinhos, passa a frequentar todas as atividades que a gente realiza. Ele levanta e fala, olha, eu estou achando muito incrível o que vocês estão trazendo, o processo de transformação, mas a pergunta, a questão é a seguinte, eu estou aqui, eu quero saber o que a gente vai fazer a partir dessa presença e dessa convivência, porque assim, discutir que isso é um apagamento que causa dor, causa dor sim, no momento que causa dor, ele tem que ser uma dor que nos coloca em movimento, nos transforma. Eu continuo presente e quero falar e quero atuar nessa transformação. E foi a fala que concluiu o seminário. Então, acho que essas oportunidades que um seminário traz desse tipo de nó e de contra-reflexão me instiga muito mais. Janaína, agradeço imensamente pela entrevista, pelo tempo, disponibilidade, tudo isso. Queria dizer também que foi muito bacana poder pesquisar as trajetórias, a gente se conhece há algum tempo já, mas eu nunca havia parado para entender seus primeiros passos, sua relação com a história, com a Marília, com as primeiras publicações, enfim. E queria só aqui expressar a minha admiração e desejar boa sorte nos próximos passos. Eu que agradeço, foi uma experiência ótima. Eu falo muito, mas acho também não tem como contar essas coisas sem esses detalhes. A admiração é mútua, que eu sempre gosto de ver, acompanhar e estar com você. E parabéns pelo trabalho, assim, porque esse programa tem sido um alimento também ao longo dessa pandemia. Que bom que você está nos colocando todos em diferentes lugares, com trajetórias muito ressonantes, mas também muito interessantes por aquilo que elas trazem, para conversar e para compartilhar. Que bom. Obrigado. Bom, para quem assistiu esse vídeo até aqui ou para quem escutou o podcast até aqui, essa foi uma conversa com a Janaína Mello, curadora que vive nesse momento em Belo Horizonte. Agradeço a sua presença virtual e lembra que nesse canal há, nesse momento, já há dezenas de entrevistas com outras e outros curadores. Então, muito obrigado e até uma próxima.